Agora a participação da Rádio 730 AM de Goiânia, Goiás, com o Samuel Estraioto. Alô, Samuel, bom dia. Bom dia. Olá, Luciano, bom dia a você. Bom dia à secretária Tatiana Lacerda. E eu começo com a pergunta, respeito das exportações, tanto as exportações como as importações, ela aumentou o volume no ano de 2011. Secretária, como reintegra? O governo, ele espera obter redução no volume das importações a partir de maior competitividade da indústria nacional e ele também pode possibilitar a obtenção de valores agregados aos produtos brasileiros? Sem dúvida, Samuel. Esse é o objetivo do reintegra, a ideia é que nós possamos ampliar as exportações brasileiras ao conferir maior competitividade ao produto brasileiro. Gostaria justamente de destacar que o reintegra é voltado às exportações de produtos manufaturados, ou seja, é um programa que visa justamente ampliar a participação de produtos de maior valor agregado, de produtos manufaturados na pauta exportadora do Brasil. Alguma outra pergunta, Samuel? Secretário, qual foi a participação da região centro-oeste no volume de importações e principalmente nas exportações? E o que as commodities agrícolas representaram neste bolo? Bom, a região centro-oeste contribuiu de uma maneira expressiva para o aumento das exportações do Brasil. As exportações da região centro-oeste aumentaram mais de 33%, acima, portanto, do ritmo de expansão das exportações do Brasil, que foi na faixa dos 28%. Então, enfim, a região centro-oeste dando a sua contribuição para o aumento das vendas externas do país. Sob o ponto de vista de importações, você fez pergunta também, as importações da região centro-oeste cresceram 28,8%, também acima, portanto, da taxa de expansão das importações do Brasil, ou seja, a região centro-oeste mostrando seu dinamismo no comércio exterior e sua contribuição para o aumento da corrente de comércio do Brasil em 2011. Então, vamos lá.